Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como conectar o seu CronoZen na televisão. Se você caiu de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal focado em tudo sobre adaptadores e tecnologia. Então tudo que é novidade você só encontra aqui. Se você está perdido e não sabe por onde começar, recomendo que você vá na aba playlist que lá tem tudo dividido sobre tudo dos adaptadores e dicas. Assim você não se perde e fica atento a tudo. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele eu sempre deixo todas as novidades sobre tudo que vai sair no canal. E também você consegue participar do grupo de transmissão onde você recebe mais novidades ainda. Também tem a parte de downloads de scripts gratuitos para você estar fazendo o download. Além disso, tem os feedbacks de scripts que modifico e faço caso você esteja procurando algo mais específico. Aconselho que para ficar por dentro de tudo no canal, me sigam no Instagram. Galera, eu tenho também o TikTok que serve para postar todas as gameplays de scripts que faço, modifico e também configuro. Então tudo você pode ver nele, já que é sem fronteira. Então vão lá no TikTok para não perder conteúdo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo. Então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Antes de iniciar o vídeo, se você é deficiente auditivo ou fala uma outra língua, recomendo você fazer essas ações para você ver o vídeo do jeito certo. Bom galera, hoje eu vou ensinar vocês a como estar adicionando o ChronoZen na sua TV. E com isso você vai poder usar o seu adaptador com todos os scripts que tem direito nela. Antes de tudo, avisar que eu sou o único canal de todo mundo que está fazendo esse teste e mostrando funcionando. Então estamos lá sempre no topo do mundo em relação aos adaptadores. Fechou? Então vamos dar continuidade ao vídeo. Primeiro de tudo, o que você precisa? Uma televisão com aplicativo Xbox ou GeForce da Nvidia, uma conta no Game Pass, ChronoZen e um controle de Xbox ou PS. Isso inclui do PS5 também. Você só precisa disso. Literalmente galera, quando todo mundo compra uma TV da Samsung ou LG ou de outras marcas, e se ela for smart e atualizada, ela já vem com esse aplicativo do Xbox. Caso não, você entra no aplicativo dela e vê se tem o aplicativo para baixar, beleza? É só disso que você precisa. Ou você vai ter do Xbox ou da Nvidia. Eu possuo duas televisões, que no caso é a Samsung 3 em 1, 55 polegadas, 4K 60fps e a outra é a QLED 43 polegadas, 4K 144Hz. Então a minha QLED, que geralmente eu jogo no Xbox e PS5, que eu faço os vídeos, eu estou jogando sempre a 4K a 120fps, porque o console só permite você jogar até isso. Para mim, é o suficiente. Eu não gosto de jogar no PC em muito FPS, porque senão eu teria que estar gastando muito dinheiro para montar um PC rodando 4K mais FPS, tipo 300fps. Para mim, iria sair muito mais caro do que comprar um console e uma televisão. Que só o console que eu consigo jogar qualquer jogo sem atraso, sem nada do tipo, bate de frente com vários PCs novos. Então, para mim, eu estou sussa. Existem dois meios de você estar jogando na sua televisão. Que no caso, é pelo aplicativo do Xbox. Para isso, você precisa ter uma conta no Xbox e comprar o serviço Game Pass. E o outro é pela Nvidia. A vantagem de você ter a Nvidia é que já possui novos jogos, como Call of Duty e o novo jogo Kong, que lançou recentemente. Ele também tem outros jogos para você jogar. No Game Pass, vai depender muito de quando o Xbox vai adicionar o COD, por exemplo. Só que... Vejam o vídeo explicando algumas coisas agora. Bom, galera. A gente está aqui no PC para eu falar algumas coisas antes de dar continuidade ao vídeo. Então, preste atenção. Quando você assina o Game Pass, você tem o Xbox Cloud Game. Tá? Esse Xbox Cloud Game é onde você consegue jogar na sua televisão ou em qualquer lugar. Tá bom? Então, para isso, você tem que ter o Ultimate. Tá sendo que você paga R$60,00 por mês. Tem gente que... Tem lugar que você consegue comprar mais barato um ano. Então, isso aí vai depender de onde você quer. Tá bom? Isso aqui eu estou explicando para você que não tem. Então, você precisa criar uma conta... Deixa eu fechar aqui. Então, você precisa criar uma conta na Microsoft. Depois, cria uma conta na Live. E aí, você vai ter seu perfil. Beleza? O valor, pessoal, é como eu falei a você. Se você vai jogar só no PC, é R$35,00. Então, R$36,00 no caso. Então, você vai ter a quantidade de jogos de um PC. Se você vai jogar só em console, tem o Ultimate e o Core. Esse aqui é o pior que tem. Esse aqui é o melhor. Tá certo? E tem para ambos. Então, assim, você tem que pegar esse aqui. O Ultimate. Tá certo? Aí, você pode pesquisar lugares que vendem o Ultimate por um preço mais em conta. Beleza? E a outra forma, no caso, é no GeForce Now, que é da NVIDIA. Eu não recomendo você ter essa plataforma. Por quê, galera? Ela é muito cara. Tá certo? Então, por exemplo, aqui no Xbox, tu joga independente da hora. Então, tu joga quantas horas tu quiser. Aqui, não. Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Para tu jogar um dia só, uma hora. Tu gasta R$19,50. Para tu jogar às 5 horas, tu vai ter que pagar R$97. Já é mais caro que o Ultimate. Se tu for querer jogar, pagar mensal isso aqui. Pagar mensal. Tu vai ter 40 horas por mês. Mas, poxa, tem jogo que a gente passa mais de 40 horas. Então, vai ser 5 horas por dia. Tá ligado? Então, não vale a pena. Por mais que... Ah, tem também o free. Mas, você cria a conta e só joga meia hora. Se para tu for bom o suficiente, tu pode pegar se tu quiser. Então, para mim, eu não vejo vantagem. Tá certo? Não vejo vantagem. Porque eu pagando R$63,00. É mais fácil eu pagar, tipo... Cadê? É mais fácil eu pagar, tipo... R$60,00 por mês. Para eu ter quase todos os jogos. E o COD também vai para o Xbox Cloud. Só está esperando. Entendeu? E outra coisa. Você tem, além disso, tem a assinatura da E-Play. Você pode jogar jogo de futebol pela sua televisão. Você pode conectar até dois controles. Tá certo? Isso se você for jogar sem um cronozém. Então, assim, não vale a pena. Pô, tu jogar 40 horas, 5 horas por dia. Não vale a pena, galera. Entendeu? Então, é melhor você ter esse aqui. Se você já tem um Xbox, não precisa. Então, assim, para mim, o Game Pass vale mais a pena do que estar utilizando o GeForce da Nvidia. Ambos os serviços você vai jogar na sua televisão via cloud. Ou seja, via nuvem. Então, tudo depende da sua internet. E isso também aplica na resolução e atraso que você vai jogar. Se você tiver uma internet muito boa, você consegue jogar em 4K. Caso você tenha uma internet mediana, você consegue jogar em 2K ou 1080p, que é Full HD. E se você tiver uma internet muito ruim, não adianta nem colocar. Porque aí você não vai conseguir jogar porque vai ter muito atraso. Eu recomendo que você tenha um cabo RJ45 da melhor qualidade. Porque você vai jogar via cabo na sua televisão. E isso dá mais estabilidade. Não recomendo jogar via Wi-Fi porque a TV pode ficar muito ruim. Mesmo você tendo o roteador do lado da televisão. Outras coisas também implicam no Wi-Fi, galera. A quantidade de pessoas que tem no Wi-Fi. Por exemplo, um som que pode trazer a interferência. Então, por isso que eu não recomendo. Outra coisa também que você pode fazer é entrar no seu roteador. E fazer com que a sua televisão via cabo receba mais internet. Então, você faz com que a TV receba mais internet do que os outros aparelhos. E isso você faz direto no roteador. Beleza? Eu recomendo também que você deixe um IP fixo para a sua TV. Se você já tem um Xbox e já possui o plano Ultimate. É só você logar sua conta na televisão. Bom, agora que você sabe o que precisa e viu as dicas. Vou começar o tutorial. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa retirar um erro comum que acontece nessas TVs. Que, no caso, é a tela dela ficar infinita. Ou seja, não sai da tela principal do Xbox e fica logo do Xbox rodando o tempo todo. E o outro erro é quando a gente entra no aplicativo e aparece os jogos. Mas a parte de baixo fica toda cinza. Ou seja, você não consegue logar em qualquer jogo e nem consegue transitar. Só consegue ir para cima e para baixo. Então, bora lá aprender a como retirar esse erro. Bom, galera. A gente está aqui na televisão. Vocês estão vendo meu polegar aqui, certo? Então, o áudio está saindo legal por conta desse equipamento aqui. Isso aqui é um microfone, tá certo? Que ajuda na parte da captação de áudio. Então, para não ficar aquele áudio todo estranho ou algo do tipo, eu estou utilizando ele. Fechou? Então, bora lá ligar a televisão. Então, ligou a televisão e a gente vai fazer as configurações. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam que eu já tenho um aplicativo. Tá certo? Eu já tenho ele. E também tenho o da Nvidia. Como eu falei para vocês, o melhor é estar utilizando o do Xbox. Então, a gente vai tirar esse erro. Como é que a gente faz isso? Então, a gente está aqui em mídia. Tá certo? Ele vai vir aqui em mídia. A gente vai vir aqui em app. Que ele já entra na parte dos aplicativos. E a gente vai procurar pelo aplicativo do Xbox. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o botão do meio. E a gente vai pedir para excluir. Não é para colocar reinstalar. Porque em reinstalar dá errado, pessoal. Tem que excluir. Excluir o aplicativo. Você vem aqui na aba de jogos. E vai procurar pelo Xbox. E é esse aqui. Clica nele. Depois aperta em instalar. Aguarda um tempo. E depois é só abrir. E é assim que você retira aquele erro. Agora que a gente já retirou o erro. E reinstalou o aplicativo. Vamos conectar a nossa conta nele. Eu acredito que você já fez. Ou já tenha. Uma conta na live do Xbox. Então, se você já tem. Recomendo que você siga o tutorial a seguir. Se você não tem. Faça uma conta e assine o Game Pass. Bom, galera. Agora que a gente está. Com o nosso. Xbox instalado. A gente vai entrar no aplicativo agora. Tá certo? E. O que é que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a nossa conta. Beleza? Então. Vamos lá no Xbox. Então. Ele vai pedir para. Entrar. Ou se inscrever. Então a gente aperta em entrar. Ele vai ficar. Nessa tela. Tá certo? E ele vai pedir para você. Escanear. Esse código aí. Que você está vendo na tela. Então. O que é que a gente faz? Eu estou aqui com o meu tablet. Tá certo? Vocês veem. E apertam. Nessa parte do QR Code. Ler QR Code. Ó. Abri o tablet. E vou escanear a tela. Chegar mais perto. Ele pegou. Tá vendo? E a gente aperta. Abrir link. E aí. Ele vai pedir para você. Adicionar o código. O código. Ele está ali na televisão. Vocês estão vendo? Então. Vamos adicionar o código. Vocês tem que colocar. O código. Tudo maiúsculo. Não pode ser. Menúsculo. Tá certo? Tem que ser tudo maiúsculo. Para dar certo. Depois disso. Tu aperta em permitir acesso. Aí. Você vai colocar a sua conta. Tá certo? No caso. A minha está aqui. Vou colocar. A minha senha. Loguei minha conta aqui. E automaticamente. Quando eu apertar. Em. Vamos lá. Ele vai. Sincronizar na televisão. Aí. Ele dá. Essa mensagem aqui. Tudo pronto. E aí. A gente aguarda. E perceba que ele já entrou. Sozinho. Então. Vai aparecer. Para. Emparelhar. Um controle. Isso. A gente vai fazer. Depois. Que eu vou explicar. Para vocês. Beleza? Então. Eu vou deixar. Ignorar. Por enquanto. E está entrando. Na minha conta. Que eu tenho. Então. Percebam. Que ele fala. Controlador. Via bluetooth. Você tem que ter. O. Xbox Pass. Ultimate. E. Uma conexão. Forte. A internet. Ele recomenda. Se for. O. Wi-Fi. Ele recomenda. Que seja. 5 hertz. Ou 20. MPS. Ou superior. Ou um cabo de internet. Está vendo? Então. Vamos lá. Beleza. Perceba que está em beta. Está certo? Ele vai dizer o tutorial. E tudo mais. Está bom? Então. Bora lá. O que é que possui. No Game Pass. Está certo? Tem vários jogos. Então. Eu já deixei aqui. Uns pré-selecionados. Então. Perceba que dá para jogar. Fortnite. Rainbow Six. Battlefield. Battlefield 5. DayZ. Ghost Recon. O Battlefield normal. O 4. Snap Elite. Irmota o Fênix. Ó. Sea of Thieves. Need for Speed. Então. Tem muito jogo. Que você consegue jogar. Eu. Ainda estou esperando. Chegar o COD. Então. Não dá para eu testar. Em um outro jogo. Sem ser o Fortnite. Porque a gente só sabe. Que as coisas estão funcionando. Se o Aen assiste. Treme a tela. Está certo? Então. Perceba que tem vários jogos. Aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar essa parte. De mostragem de jogo. Rápida. Aí vocês veem. Perceba. Que lá no canto. Exatamente ali. Está vendo que o controle. Não está conectado. Né? Beleza. Então. São todos esses jogos. Que possui. No. Cloud. Está certo? Então. Percebam. Que. Exatamente. Onde está aqui. Perceba que está sem controle. Tá? Se vocês prestaram atenção. Ele está como se fosse. Com a barra de bloqueado. Beleza? Como é que faz para a gente. Conectar. O nosso controle. Via Bluetooth. Sem adaptador. Sem nada. Está certo? Então. A gente vai fazer isso agora. Está vendo aqui. Que tem essa barrinha aqui. Controladores. A gente vai apertar. E vai continuar. Esse é o método. Via Bluetooth. Mas sem adaptador. É como se você fosse jogar normal. Ele vai procurar. Um controle. Então. O que é que a gente faz? Eu estou aqui com o Elite. Vocês podem ver. Estou aqui com o Elite. E vou pressionar. Literalmente. É instantaneamente. Que já conecta. Está vendo? Conectou. E eu posso. Mexer. A vontade. Está vendo? Eu vou entrar aqui. Perceba. Perceba. Aqui ali na direita. Está vendo ali. Exatamente onde o dedo está em cima. Não está mais. Com a barrinha de bloqueado. Então a gente consegue. Mexer por todo o coisa. Está vendo? Deixa ele processar primeiro. E a gente consegue mexer. É um pouco lento galera. Mas tipo assim. Para uma televisão. Então a gente consegue. Mexer normal. E é assim que ele conecta. No jogo. Beleza? Eu vou fazer um teste com vocês. Mostrando. Uma gameplay. No modo treino. Para vocês verem. Que eu vou pressionar o X. E o boneco não vai ficar pulando. Sozinho. Está certo? Está? Percebam que logo ali embaixo. O cronozile está desligado. Está? Porque aí a gente vai passar para o próximo. Passo a passo. Então aí. Ele já está logando. Perceba. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu estou gravando 4K. No iPhone. Mas. Se vocês prestarem atenção. Ali. A qualidade. Ela é incrível. Está vendo? E isso por conta da internet. Eu estou jogando via Wi-Fi. Está? Mesmo o meu rotador. Está bem ali. Estou jogando via Wi-Fi. Eu vou conectar o cabo. Já já. Perceba que a qualidade. Ela está bem ruim. Está vendo que está pixelado. Espera aí que ele entrou em uma partida aqui. Então. A gente está jogando aqui. Preste atenção. Não tem nada conectado. Estou pulando. Não dá delay. Nada do tipo. Está vendo? Vou pegar uma arma aqui. Olha. Olha. Não tem nada tremendo. Vou pressionar. Está vendo? A em assist não está funcionando. Está vendo? Está nem seguindo. Nem nada. Vou pressionar o A aqui. Perceba que ele só dá um toque. Está vendo? Então. Vocês estão vendo que ele está funcionando. Está vendo? Vou sair aqui da partida. Porque eu não vou jogar. Sai da partida. E. Como vocês podem ver. Está funcionando. Normalmente. Bom. Agora que a gente já conectou nossa conta na televisão. Vamos configurar agora o nosso ChronoZen. Para ele funcionar corretamente. Bom galera. A gente está aqui na parte do Zen Studio. Se você não sabe. Como atualizar o ChronoZen. E adicionar as coisas. Como adicionar script. E assim vai. Eu vou deixar um vídeo. Passando agora na sua tela. Explicando. Atualizado desse ano. Como fazer tudo. Beleza? Então. Vamos lá. Aqui está o ChronoZen. Eu já botei o script. Então eu vou testar no Fortnite. Lá na televisão. Venho aqui em Programmer. Pau. E adiciono o script. Script adicionado. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vem em Device. E se você for jogar com controle. De PS5 e PS4. Você ativa essa opção aqui. Caso você tenha um controle de Xbox. Você vem aqui em Auto. E deixa 360. Tá certo? Depois disso. É só desligar o ChronoZen. E ir para a televisão. Bom. Agora que tu já configurou o teu ChronoZen. Vamos agora para a TV. Onde eu vou explicar como conectar tudo. Bom galera. Como vocês podem ver. Aí. O. Cabo de internet. Que é o fio amarelo. Vocês estão vendo. Ele está conectado exatamente aqui. Aqui. E o outro cabo. Esse aqui. Que vocês estão vendo. Ele está conectado. Naquela entrada USB. Aqui. Está vendo? Ele está aqui. Está certo? Tem que conectar ele na entrada USB. Beleza? Então. Eu conectei ele primeiro. Por que? A outra entrada dele. Que é essa aqui. Deixa eu ver se foca. A outra entrada dele. Que é essa aqui. Porque o meu ChronoZen é da versão antiga. Está vendo? Vai ser no ChronoZen. Beleza? E não no controle. Então. Vocês vão ver. E conectar agora. Então galera. Então galera. Antes de a gente conectar o ChronoZen. Tá? Vamos entrar aqui no aplicativo. Do Xbox. Perceba que não tem controle nenhum conectado. Tá certo? Vamos entrar aqui no aplicativo do Xbox. Percebam. Que logo aqui em cima. Ele está bloqueado. Tá certo? Está bloqueado. Tá? Então. A gente está aqui no Fortnite. Vamos sair. Porque a gente não quer entrar agora. E a gente vai conectar o nosso ChronoZen. Que está logo ali embaixo. Tá vendo? Está bem aqui. O que é que a gente vai fazer? Preste atenção. Ó. O outro cabo. A gente vai pegar o ChronoZen. Ó. O outro cabo vai pegar o ChronoZen. E vai conectar atrás dele. Exatamente aqui. Conectou. Ele liga. Assim. Está sem script. Assim. Está com script. Então eu vou deixar sem script. Tá bom? E agora. Deixo o ChronoZen conectado. Deixar ele aqui. Vou pegar o outro cabo. E esse outro cabo. Ele é enorme. Tá certo? Esse cabo é enorme. Então. Essa entrada aqui. Vai para o controle preto. E essa entrada aqui. Vai para o ChronoZen. Perceba que eu vou mexer o controle Elite. Ó. Não faz nada. Está vendo? Está desligado. Ó. Vou conectar aqui. Ó. Você pode conectar em qualquer entrada. Eu prefiro conectar aqui na frente. Vou pegar o controle. Ó. Ele está desligado. Tá certo? Não tem nem pilha. Estou mostrando para vocês que não tem nem pilha. Tá? E vou conectar na entrada aqui para o CD. O controle vibra e liga sozinho. E instantaneamente o que estava invalidando fica válido. Está vendo? E aí eu consigo mexer ele. Eu vou tirar o zoom um pouco. E vou mostrar como é que fica. Tirar o zoom um pouco. Quando a gente está via cabo. Ele funciona melhor. Tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Mostrando o roteador logo aqui do lado. E o cronozem ali. Tá bom? E aí a gente aguarda. Porque tem que fazer o pareamento com a internet. É só aguardar. Entrou no jogo. Vai conectar. Vai sincronizar os dados do Fortnite. A gente aguarda. E entrou na conta. Beleza? Então vamos lá. Eu vou entrar no modo criativo. Então bora lá. Por que a gente vai entrar no modo criativo? Porque o modo criativo. Ele vai estabelecer sua conexão. Então perceba que eu estou mexendo. Eu não estou tendo atraso nenhum. Está vendo? Tendo atraso nenhum. Percebam que eu estou sem script. Logo ali embaixo. Está vendo? Então eu vou pressionar o A. Não deu nada. Está vendo? Tem que apertar de novo. Vou ativar o script agora. Então preste atenção. Está sem script. Certo? Vou pressionar o A. Está vendo? Nada. Está vendo? Vou apertar para tirar. Ele nem pula. Está vendo? Agora vou selecionar o script. Script do Fortnite. Está certo? Que é o que vai aparecer nesse vídeo agora na tela. Esse é o script desse vídeo. Está bom? Vou fazer o comando LB. Você está para cima. Meu controle vibrou. E vou atirar. E aí está funcionando como se eu estivesse utilizando o cronozem. Está certo? Então vamos lá. Além disso, a gente tem que fazer as configurações. Então vamos lá. Com o script. Eu com o script. Sem script. Nada. Com o script. Vou botar o cronozem aqui. Você sabe que o script está funcionando porque a tela lá está piscando. Então vou fazer o comando L1 e setar para cima. Beleza? Pô, HTG. Mas isso não está me dando segurança que vai funcionar. Sem problema. Quando eu apertar o botão de mirar. Vocês vão ver que a tela vai ficar trepidando. Olha aí a tela trepidando. Está vendo? Vamos entrar na partida? Vamos entrar na partida e vocês vão ver funcionando. Então, ó. Controle aqui na frente para mostrar para vocês que está funcionando, tá? Peguei uma arma. L1 está para cima. Ó. Mirei. Atirei. Olha só. Vamos ver se a ANSIS funciona. De novo. Olha lá o ANSIS seguindo. Eita. A tela estava na frente. Beleza. Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá na personagem. Vamos entrar aqui. Deixa eu sair da partida e entrar de novo. Ó. Entramos na partida de novo. Então, bora lá de novo. Controle aqui, ó. Pegar uma arma. L1 está para cima. Ó. Mirei. Vamos ver se a ANSIS funciona. Olha só. Olha. Está vendo? Olha lá embaixo. Então, galera. Está comprovado que o cronozente está funcionando na televisão. Então, está funcionando normal. Está bom? Não era para mostrar gameplay ou algo do tipo. Era só para mostrar o cronozente funcionando mesmo. Beleza? Então, valeu. Muita gente pode estar se perguntando assim. Mas, HTG, por que o cronozente funciona na televisão? Como isso é possível? Essa é uma boa pergunta, galera. Como as novas TVs, elas integram o sistema de videogame. E a placa dessas TVs e receptores Bluetooth são que nem o dos computadores. O cronozente sempre vai ser reconhecido como Xbox 360. Porque no próprio aplicativo que a gente viu no tutorial, tem a opção de a gente trocar o output. Que no caso, a gente trocou o output para Xbox, para Xbox 360. Então, o nosso input, que é o controle que está na nossa mão, é do Xbox ou PS5 original. E o que o Zen faz é fazer com que a televisão entenda que a saída é de controle de Xbox 360. Então, é por isso que funciona. E esse método é o mesmo método que funciona caso você queira jogar com o cronozente no computador. Você deixa a opção 360 ou ativa aquela opção lá de PS5 Remote Play. Que aí, o computador entende que você está jogando ou com o controle de Xbox 360 ou com o controle de PS4 da antiga geração, que é o FAT. Então, pessoal, como vocês viram, tem como você colocar o cronozente em vários jogos online. Como o R6, The Division 2, BF e assim vai. Então, é bem simples de você conectar tudo. Além disso, tem como você também jogar via Bluetooth. Mas, para isso, você vai precisar desse adaptador aqui. Então, você já não vai ter como ter o controle do PS5 ou PS4. Porque esse adaptador só funciona com o Xbox. Caso você não queira jogar via Bluetooth, é só você ter um cabo enorme que se vende por aí. Daí, eu deixo com a sua imaginação. Porque meu papel é apenas mostrar funcionando. Beleza? Bom, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado. E eu sou o primeiro do mundo a fazer isso. E fui! E aí 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 E aí